Música Oh Maria concebida Sem pecado original Quero amar-vos toda a vida Com terror Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado, Memória do Imaculado Coração de Maria. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 9 a 11. O salmo é tirado do livro, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. O evangelho é Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. E a nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. Aquele profeta e aquela jovem manifestam sua alegria na presença e no cuidado do Senhor. Isaías professa sua fé em um Deus que é bondade, aquele que sempre foi fiel ao seu povo, mesmo que rompesse a aliança. Em sua mensagem de esperança, alegra-se com quem lhe vestiu com as vestes da salvação e com o manto da justiça, conforme Isaías, capítulo 61, versículo 10. Ele nos recorda que não pode haver alegria sem justiça e nem esperança que não busca a salvação. Igualmente, a jovem de Nazaré contempla os novos tempos. Ela crê naquele que nunca abandonou o seu povo e em seu coração medita os eventos que tomaram conta de sua vida desde a chegada de seu filho, o filho de Deus. Os passos do menino ainda não são plenamente compreendidos por seus pais, né? Mas nem por isso eles se desviam do caminho. Eles sempre ficarão muito admirados, no caso, e seguirão buscando em Deus a força de sua fé. O coração de Maria está aberto para as maravilhas de Deus, enquanto educa em sua tenda, no caso, o filho amado do Pai. Deus te abençoe. A nós vou ver, vossos filhos protegei, ó Maria, ó Maria, vossos filhos protegei. A nós vou ver, vossos filhos protegei.